A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram uma operação de busca e apreensão cujo principal alvo foi o prefeito da cidade de Niterói, Rodrigo Neves. A operação transoceânica apura também irregularidade nas obras do corredor rodoviário que ligam bairros da região da cidade de Niterói, além de contratos publicitários. Os agentes fazem buscas em diversos endereços, incluindo a casa do prefeito e a sede da prefeitura. Outros mandados foram cumpridos na zona sul do Rio, na casa do cineasta René Sampaio, responsável pela produtora contratada para realizar a publicidade do corredor rodoviário. Em nota, a prefeitura informou que em nenhum momento o prefeito Rodrigo Neves foi convidado pela Justiça para dar maiores esclarecimentos. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão pelo Tribunal Regional Federal. Oito no Rio de Janeiro, três em São Paulo. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes. A vigilância em saúde do estado de Santa Catarina disse que o governo estadual pretende imunizar cerca de 40% dos catarinenses em 2021. A estimativa inicial é de 2,8 milhões de imunizações nos grupos prioritários, que inicialmente devem ser os profissionais de saúde indígenas, idosos acima de 75 anos e idosos acima de 60 anos que moram em instituições de longa permanência. Apesar da urgência, a Secretaria de Estado da Saúde ainda não tem um nome definido para a vacina que será aplicada no estado. Mas o governador Carlos Moisés deve optar pelas vacinas da Pfizer e de Oxford. Enquanto isso, a FECAM, Federação Catarinense de Municípios, já pediu a reserva de 500 mil doses da Coronavac e negocia com o governo paranaense a compra da vacina russa Sputnik V. Também há a possibilidade de o estado receber testes da fase 3 da vacina italiana Grad-CoV-2. O governo do estado de Santa Catarina ainda não tem data definida para o início da imunização. A Secretaria de Saúde disse que vai esperar as orientações do governo federal. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.